Calma. Para aqueles que amam, o tempo é eterno. Eu estava tão preocupada contigo. Eu sei tanto em você e em nós. A Vitória é a mulher mais... mais incrível que eu conheci na vida. Eu nunca imaginei que pudesse existir uma pessoa como ela com tantas qualidades. Mas você fala com essa emoção, Nevicente. Por que você está apaixonada por ela? Para os que perdem, o tempo é implacável. Então, para ti, eu sou como o fantasma que voltou para a vida da mulher que tu amas? Você nunca foi um fantasma para mim. E também não voltou para a vida de Maria Vitória. A vida dela tomou outro rumo ao meu lado. Para aqueles que partem, o tempo é esperança. Eu preciso tanto dessa chance agora, mais do que nunca. Eu tenho certeza que eu não consigo viver sem você. Sinto muito por não poder retribuir da maneira que deveria. Só que eu não posso. Para quem espera, o tempo é mistério. Ao menos eu estou ao lado dela com um amigo. Melhor isso do que nada. Dia 26. Quando eu vou conseguir embarcar para Portugal? A nova novela das seis. Quero ser tanto estar com meu filho nos braços. Do vencedor do Emmy, Alcides Nogueira. Eu sou a tua mãe, né? Minha filha. Minha filha. É o pai. Tempo de amar. Tempo de amar. Tempo de amar. Tchau, tchau.